E aí pessoal, vamos continuar com a nossa série da Speed Ruin, só jogos de 3 minutos, sem acréscimo, tentando gambitos, aberturas agressivas, por enquanto 190 vitórias e 2 derrotas e 2276 de hate. Acabei de gravar o vídeo anterior, que eu achei que foi um vídeo bem legal, uma sessão de quatro partidas bem legal, já vou gravar uma na sequência aqui. E antes de começar, antes de soltar o desafio, não esquece de deixar aquele joinha, se você gosta dessa série, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá! Seguimos! Bom, começamos, vai, porque é um vídeo novo. Vamos jogar E4. E5. Vamos fazer mais uma vez o Dometo Dinamarquês. Cavalo C6, variante Kennedy. Cara, eu fico louco de curiosidade para ver de onde é que eles inventam esses nomes. Variante Kennedy, cavalo C6. Eu não quero... É, vai virar uma escocesa. Vou jogar uma escocesa, véi. Virou um gambito escocês. Que é bastante teórico, né, se ele tomar em D4. Dispo D6 é estranho, né, para um cara de 2.300 quase aqui. Esquisito. Tá, vou jogar bispo C4. E bispo G5. Vou tentar tirar as peças com iniciativa aqui. E eu quero provocar, né. Vou fazer cavalo CT, só provocar alguma reação aqui. Se deu, boto o cavalo em D5. Vamos ver qual que é. E bispo H4, provocando G5. Acho que eu vou tomar em G5, né. Já estamos aqui para isso, né. Tomei aqui. Beleza. E agora temos o rei dele um pouco exposto. E eu tenho que tomar um pouco de cuidado agora, né. Como que eu vou dar uma acalmada aqui na posição, né. Eu preciso acalmar porque eu se sento, está muito explosivo aqui, né. Eu acho que eu vou ter que tomar e fazer um lance lento. Muitas vezes o xadrez é assim. Você faz um lance lento para começar a pancadaria no próximo lance. Agora eu vou largar um F4 aqui já. E provavelmente dar uma... Uma D3, talvez. Preparando o rocão. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Vai começar a vir um H4, H5. Rei G7 é muito arriscado, né. Ah, se bem que ele... Ah, tá. Porque eu estava ameaçando uns golpes aqui, né. Eu estava ameaçando um E5. Eu estava ameaçando um E5 e dama por G6 na diagonal, né. Nem vi que eu estava ameaçando isso. Mas aqui acho que eu estou bem, de verdade. Vamos fazer um H4 aqui, preparando um H5. Ele tem que lidar com um monte... Opa. Tem que lidar com um monte de problema. Cavalo H5. Claro que eu vou deixar o bispo aí. E eu vou jogar um... Vou jogar o posicional G3 aqui. Só para ver o que ele faz. Provocando F6. Mas eu quero sustentar o peão em F4. É um lance lento, mas não é um lance... Ruim só porque ele é lento, né. Jogou F6. E agora eu vou tentar... Deixar a posição mais explosiva possível, né. Dama F3 dá, mas aí ele toma. Tá, vamos fazer um... Esse rebelde é quase um deboche aqui, mas é um lance que eu acho que é lógico para sair de alguns temas. Agora ameaça em H5, ele vai sacrificar em F4, eu acho, né. Não, o cara é pão duro. Ele não quer entregar nada. O chequinho já é chato aqui. Vai fazer o que contra o cheque? Tem que começar a devolver umas peças. Já não tem caso o rei, né. F8. Esquisito, né. Porque rei H7, eu tomo cavalo. Se botar uma peça em F6, é. Mas aí já estamos conversando aqui. Recuperei uma peça já, né. Vou tomar, ele vai tomar. Beleza, eu sigo com uma peça a menos. Dama D6 é um final. Não é proibido jogar Dama D6, né. Não é o espírito aqui da variante. Eu vou jogar porque eu acho que ele vai levar um golpe aqui. É, eu vou jogar Dama D6 só por causa do golpe. E acho que é um lance bom, na verdade. Ele vai tomar em G3 e vai levar a toa aí para o G6 aqui. E eu estou ganhando. Então ele levou esse golpe. E aí tudo isso para recuperar a peça e para jogar no final com dois peões a mais. Legal, hein, essa partida também. No vídeo anterior teve... Acontece muito isso, né, nesse nível. Porque os caras bons, né. Dois bons, dois trezentos. Aí você ataca, ataca, ataca. O cara começa a devolver o material. E aí ao invés de dar mate, você recupera o material e fica com vários peões a mais, né. Essa foi bem maneira. Sacrifício em G5 aqui. Eu gostei dessa tomada meio lenta. Ele não reagiu da melhor maneira. E agora vem um ataque feroz, né. H4. Gostei do G3 lento. Rei B. Parece um desaforo esse lance, né. Mas é, está muito compensado aqui. Muito compensado, né. Ele jogou esse. E aí checkinho do mequinho é super desagradável. Esses peões dominam. Vale uma peça, né. Ele derolveu aqui. Eu tomei. E o final Dama D6. Não, não foi bom Dama D6. Tinha que ter tentado um E5 mais agressivo. Ele tinha visto para o G4 aqui. Única. Para desenvolver. Tirar uns temas. Mas aí ele caiu no golpinho. Então eu ir para o G6. Beleza. Legal a partida. Vamos seguir mais uma. Milson. Vamos. Vamos fazer algum gambito com E5. Gambito letão eu fiz, né. Faz um tempo que eu não faço gambito letão, né. Vamos lá. F5. Gambito letão, né. O gambito leitão, tá. E aqui. Eu nem sei o que que joga aqui. Acho que é cavalo F6. E é claro que é ruim, tá. Mas ninguém sabe o que jogar de branca certinho, né. Vou ter que jogar D6. Expulsar esse cavalo dele. E agora já vou ter um desenvolvimento bem razoável. Porque agora eu faço o cavalo C6. Ele vai jogar bispo D3. Não. Ok. Dama D7. E aí temos um pouco de brincadeira já com o rocão, né. C4 ele jogou. Que talvez seja bom. É. Vou fazer um H6, G5. Não. Ele jogou bem. Ele jogou bem aqui. Ele jogou bem. Agora cavalo B4 talvez. Meaçando ali. Cavalo D4. Tá. Começando a perder o foco aqui da minha vida. Vamos fazer um torre 8. Mas tá errado aqui. Tá bem errado. Bom. Vamos, né. G5. Nossa, mas tá tudo errado agora. Tô sem consistência nenhuma no ataque, né. Ele vai jogar A3. B4, né. Mas agora eu vou tentar puxar o bispo. Será que eu não... Tá. Vou jogar bispo G6. Eu vou ter que manter a calma aqui. E B5 eu ganho uma casa boa aqui. Agora esse me dá uns temas. Eu vou ter que tirar o rei pra B8. Eu tô muito perdido aqui. Cavalo B5. Eu vou ter que ir mandar um torre por E3 aqui. Agora eu vou sacrificar em E3. E torcer pra ele não jogar da Md4. Eu tô muito perdido. Tá. Agora aqui eu já comecei a ter um pouco de esperança, hein. Vamos fazer torre 8 e sacrificar em E6. Agora acabaram minhas peças, né. Se meu cavalo tivesse em C6 aqui, eu até gostava. Porque eu tenho um par de bispos, né. Eu tenho algumas coisas boas aqui. Já tá super perdido, ó. Super perdido, né. Mas tá caindo aqui, tá caindo aqui. Dá uma D2. Parece meio lento. É muito material a menos, né. Eu vou fazer um H5 e G4 e bispo H6. Eu vou tentar criar alguma coisa aqui. É importante controlar um pouco as casas. Eu não consigo jogar C6 porque tá caindo aqui. Eu vou jogar G4, bispo H6. Tá vindo. Vai fazer cavalo D5 e talvez cavalo E4. E aí eu construo alguma coisa. Pra mim que ele tá vindo com esse. Olha, tá bem difícil aqui, hein. Meu amigo, tá difícil. Tá. É. Fazer esse chorando aqui. E eu preciso achar um lance. Porque, meu Deus, vou cavalar F4 e a dureza, né. Vou ter que manter o bispo vivo de algum jeito. É o meu rei que tá mal. Esse que é o problema principal. O rei que é o problema principal aqui, né. D1 também não parece bom. Nossa senhora, bispo H6. Deve estar 15 pontos de vantagem pra ele, né. Eu tô tentando controlar as casas. E agora me A6 e C6. Mais ou menos, né. Bom, tem que fazer C6. Bem ou mal, tem que fazer C6. E agora, dama E5. Eu tô começando a ganhar agora um pouco de território, hein. Cavalo C7, tá vindo. Dama H4 é chato. Mas o que eu vou fazer também, né. Ah, esse não sei se é bom não, hein. Agora tá me dando um pouco de vida. É, é chato também. Cavalo C5 é demais, né. Esse é legal pra manter, né. Porque esse aqui, CD6, tá embaçado. Eu não posso deixar esse... Tá bom, o que que é um cavalo entre amigos, né. Vamos lá. Vamos entregar mais um cavalo. Ai, tá valendo C6. Droga. Se não tivesse esse, tá perdido igual. Mas pelo menos teria mais jogo, né. Ele vai trocar. É, essa é a dureza. Vou ter que fazer D5. Senão ele tomaria aqui também. É, eu vou tentar ganhar no tempo, né. Tô com todas as peças... Não, mas aí que eu fiz pra F5 agora, né. O que é isso? Não, tudo bem. Tá super ganho, mas por que que ele precisava fazer isso, né. Fazer R8. Tá difícil aqui, hein. Esse é chato. Ah, esse é mate. Fazer esse, não desespero. Cuidado, hein. Tô tomando em E3 com cheques. Tô half-7, né. Rei dele não tá escapando tão fácil ainda. É, aqui dá um sustinho nele já. Se tiver que jogar a dan... Ah, mas agora já deu uma respirada pra mim. De leve, né. Rei A7. Deu uma B4. É, agora ele tá lento. Muito lento, né. Vou voltar, dá uma C3. É só pegar o P1 com cheque. Dá uma E3. Largar uma H4 aqui. Porque ele não tem torre F7 que eu tô dando mate. Ai, torre B1, não vi. Ah, cacilda. Ele vai ter... Fazer B5 no desespero. Agora ela embaçou de vez, né. É, acho que eu não vou levar mate. Ah, ele deu uma F7. Ah, ele não viu. Ah, tá. Achei que caiu o tempo dele. Lento, né. O cara foi lento no final. O cara armou uns ataques legais. Caraca, eu passei de todos os limites aqui, né. Não, foi muito, muito ruim a abertura nessa, né. Muito ruim. Porque aqui eu tenho duas qualidades a menos. Mandaram aqui no chat. Jogou demais, Cricão. Jogou demais, é sacanagem, né. Cavalo E4. C5 foi sacanagem, né. Ele quer tomar em A6. Se ele deixasse eu trazer o cavalo pra cá, eu começo a ter uma consistência aqui no jogo, né. Eu tive que dar mais uma peça. Eu não vi cavalo E6. Achei que eu conseguia pelo menos manter as peças vivas, né. E aí ele me devolveu a peça sem motivo, né. Ele ganhava de mil formas aqui. Jogou demais, Cricão. Pensei que tava perdido. Tava perdido como nunca, né. Deu uma C2, enfim. E aqui o negócio é não levar mate, né. Esse foi... Levar Torre B1 foi complicado. Ele demorou pra fazer o lance, né. Esse foi bom pra tentar sacrificar a dama. Ele tinha dama D7 aqui. E aí ele toma a dama e vai me dar mate. Tudo certo, deu certo. Fazia tempo que não passava tanto sufoco, né. Na série. Vamos lá. Vamos jogar mais... Mais duas, né. Amigão de 2,270. Vamos jogar um E5. Largar um F5. O cara nem tá olhando, hein. Beleza. Vamos fazer H5, H4. Vamos fazer o cara pensar um pouco, né. E aí D5. Bispo D6. Que isso? Que isso, irmão. Dá uma B1. A5. Cavalo B4. Ah, agora tá... Agora para pra pensar, né. Vamos fazer um F4 tentando abrir alguns caminhos aqui. Vamos tomar em E3. Vamos mandar um cavalo G4 aqui. Ele que se vire. Ele que se vire aqui pra defender os peões. Tá caindo H4. Tem um cavalo E3. Tem uma dama entrando ali. Vamos fazer cavalo E3. Vamos tomar em B4. EF2. Vamos fazer um B4. Posicional aqui. Cravando meu cavalo em E3. Preparando inserções na coluna F. Agora torre H4 na cabeça dele. Eu vou sacrificar mais material aqui. É mate, hein. Se tomar é mate. Se não tomar... Tá quase levando mate também. F1. Tá próximo do fim, hein. Eu tenho a menos uma peça só. Tá. Tem que respirar um pouco agora. Vamos jogar bispef 5. Se ele tomar uma torre tudo bem. Damos uma C1. O cara não tá afim de pensar. Tá. O cara está proibido de pensar. Vamos fazer um torre F4. Ele vai tomar em E3. Vamos fazer rock grande. Inserir mais uma peça no ataque. E eu vou argumentar que o rei dele tem dificuldade aqui de ficar seguro, né. Vamos fazer dama D6 aqui. Pra preparar um E4. Pra abrir mais linhas ainda. Ele vai jogar rei G2. E aí lá vem o E4 na cabeça dele, né. Ou cavalo H3 não dá. Tem um bispo aqui. Atenso aqui pra ele. Tô jogando na limitação aqui. Limitando as peças dele, né. Pode ser que rei F2. Eu vou jogar E4 de qualquer jeito, né. Que aí boto meu bispo no ataque. Vamos fazer E4. E vou tomar de bispo mesmo, né. É. Esse dama D6 foi pra defender minha torre. Ó, aqui. Pra torre não ficar solta, né. Ele tem que tomar. Bispo é 4. Ameacei bispo D2 agora. Que ele não vai ver. Porque se tomar... Ele não pode tomar que tá cravado, né. Bispo D2 é um lance maneiro. Tá um terror aqui pra ele, né. Rei G2, torre G4. Torre D1 ele jogou. Evidente que eu não vi. Eu tenho bispo D2 do mesmo jeito, não. Como é que é? Dama D1. Bispo D1. Torre D1. Não dá, né. Rei E2 ele joga. Não dá. Muita peça aí. Tá. Vou ter que fazer um dama F6. Humilde. Meio triste dama F6. E bispo D2. Torre D2. Dama D2. Funciona, né. Aí... Nossa, quase tem um golpe louco. Bispo D2. Torre D2. Dama D2. Dama E4. E dama C1 ganha. É, vamos ver. Tem uma cara horrível, né. Acho que ele não tem como ganhar nada aqui. A dama tá sem casa quase, né. Bom, esse lance tinha que fazer. É muito engraçado o lance, né. Parece horrível. Dama A... Ele só tem duas casas, se eu tô vendo certo aqui. Dama F2 ou dama A7. São dois lances meio pitorescos, né. 7 é um lance engraçado, né. Não sei engraçado pra quem, mas é engraçado. Ele tá tentando tomar em D2, né. Mas aí Dama toma, o final tá ok pra mim. E se ele tomar, tomar aí Dama E4 pra desviar minha torre da cravada aqui, eu dou check intermediário e pega a Dama dele em E4 depois, né. Mas aí Dama D2... Ah, tá. Bom, mas aí... Agora eu não vou perder nada de imediato, parece. Então, fazer uma torre B2... Ele vai jogar em E3... Eu vou tomar em F3 pra não perder minha torre, né. Tô atacando a torre em H1... Não, mas aí eu ganhei, né. Esqueceu da torre. Maneira a partida. Maneira. Agora vamos ganhar. Vou jogar um C6 e bispo D5, trocando aqui. E aí foi. Vai cair o peão de B3, final qualidade a mais. Então é isso. Nesse nível acontece muito de você ganhar um final, né. Não importa o quão maluca foi a partida, a tendência é acabar ganhando um final. Vou fazer um... É pra ganhar só ganhar a 4, né. E a 4. O cavalo dele tá muito longe, né. Ah, chegou o cavalo ainda. Tá. Vamos calcular agora. Tá, isso aqui eu vou ganhar, né, com esses peões. Minha C é B4. B4 vai ganhar, né. E ainda tem cavalo C2, né. Ah, não. Daí C5. E A2 e B3. Legal, né. Eu jogo C5 primeiro. Não, mas agora A2 ganha, né. Cavalo C2 e B3, né. E B3 e B2, aí chegou. E aí podemos fazer a dama... Tranquilamente. Dá uma C3 aqui na marcação do cavalo dele. Ele vai dar check, re ali. Vamos dar check aqui. E aí foi. Vamos pra última partida. Seguimos. Ok. Tá longe de afogar. Vamos dar... Opa, ok. Abandonou. Última. Vamos... Ia falar, vamos dar uma escadinha ali, né. Não, não. Revanche não. Vai ter na revanche. 2.300, hein. Vamos o gambito morra, né. Que é o gambito dessa série aqui. Os caras 2.300, às vezes, são... Jogam muito seguro, né. Vou fazer cavalo F3. Vou ter que tomar o peão. Não consigo sobreviver com esse peão aqui, né. Bom, vamos jogar pra atacar de outra forma. Fazer um H4, H5 aqui. O cara faz pre-move, né. Vamos fazer... Sei lá. Fiz pro G5 aqui, pra criar um caos. Vamos sacrificar o peão de B2. Não sei por quê. E... E agora? Vou fazer um H6 aqui, só pra encher a paciência dele. Bispo F6 e bispo F3. Eu volto obrigando ele a tomar em B2, né. O cara não quer. Vou obrigar ele a tomar em C3 agora. Vou jogar B4. Ah, tá. Agora sim. Agora eu tô em C1. Abri uma linha aqui. E já dá umas... As questões pra ele, né. Resolver. Acho que ele vai acabar tomando em D2 aqui, que é o mais seguro. Esse é corajoso, hein. Que peito. Cheque, talvez. Tem esse? Tem esse na sujeira pra tomar a dama dele. Ok, jogou ali. Mas agora eu tomo de rei em D2. Não preciso nem tomar de dama, né. Teremos mais... Vai abandonar agora, né. Teremos mais uma, será? Ou não. Ou não vai abandonar ainda. Bom, meu rei também não tá aquelas coisas, né. Vamos tentar seguir o ataque com E5. Cavalo. Bispo, talvez. Não, mas é IBC, né. Não, eu viajei. Vou fazer bispo D4 aqui. C5 foi um pouco demais. Eu quis evitar o rock dele, né. Mas eu vou posicionar o bispo em D4, tá beleza. Vamos atacar ele de toda forma aqui. DM Rogers. É o nome da fera. Bispo F5. Re2 meio sem graça, mas tá bom, né. Eu saio da cravada aqui. Ameacei e chequinho. Cheque é desagradável. Tomou em D3. Cavalo D3. Se rocabre, SP7. Ah, mas ele tem torre 8. Não, não posso tomar em E7, então. Malandro, hein. Vou esconder meu rei. Vai, vamos jogar torre D1 e F1. Ele vai jogar B6 na maldade, será? Pode, né. Porque esse bispo P7, torre 8, ele crava meu bispo. Eu não posso deixar isso acontecer, né. Cavalo D5. Vamos jogar um discreto D1, B2. Ameaçando Matias. E agora eu vou esconder meu rei? Não. Vou fazer um cavalo B4. E agora eu tomo a torre. E agora acabou o material dele, né. Tomei um D5. D1, B7. Meteu-lhe um pré-move aqui. Opa, me assomate, hein. Quase que eu fui 2-C7 na empolgação aqui. Vou fazer um rei G1 seguro. Eu juro que eu quase joguei 2-C7 ali. Abandonou. Vamos para a última. Ah, ele quer mandar revanche, mas sem revanche, né. Sem revanche. Só se cair no aleatório de novo. Ok. Mestre Feed, hein. Estamos começando a jogar com os caras bons agora. Mestre Feed. Vamos lá. Gambito do rei. Vamos jogar... Ah, jogou o lance que eu recomendo. Gambito, Falk, Beer. Eu tenho que tomar essa porcaria. Não tem o lance mais agressivo aqui? Cavalo F3, talvez, sei lá. Só para bagunçar a cabeça dele, né. Ah, tem nome isso aqui. Ataque, Black, Burn. Tudo que você joga no xadrez tem nome. Tudo que você imagina. Tomou ali. Agora vou tentar desenvolver cavalo C3, vai. A meia transpôs para alguma coisa segura, né. Ele vai tomar... D5 é um lance excelente contra o Gambito do rei, o lance que ele fez. Tá, vou jogar E5. E D4. E agora eu quero tomar aqui. Tá, agora eu vou tomar aqui. Vou sacrificar a torrinha 1, sem medo nenhum. E eu vou ter um jogo bem livre ali na lá do rei. Tomou. Vamos botar o rei em F2. E tomar a torrinha... Tomar o bispo dele em A1. Se ele rocar, já tem uns perigos aqui, bispo D3, né. Bispo D3 agora. Tem umas peças entrando, né. C3, dama B1. Não é tão fácil ele lidar com isso aqui. F6 ele pode fazer, mas tem a sua dose de perigo também. É, ele gostaria muito de combater o meu bispo, né. Vou fazer um C3 na humildade aqui, para melhorar a minha dama. E vou tomar de rei, eu acho, se ele tomar. Ah, não. Posso tomar de G, né, para torrinha 1. Ah, de G é maneiro, hein. Agora eu quero aplicar um dama B1. Começar a limpar os peões ou atacar aqui. Inclusive, o cavalo G5 eu já tinha, né. Como opção. Tá, ele está pensando aqui. Se o H5 é um lance bom, bem bom. Ele quer trazer para cá. Esse é um lance bom, hein. Eu não consegui evitar bispo G6. Esse é um lance... É um excelente lance defensivo. Tá, eu vou tentar um dama B1 e vou fazer um H4 aqui. H4. Porque aí eu quero fazer H5 e se ele tomar, eu vou insistir no ataque na diagonal com o cavalo G5. E agora a dama D3, né. Eu desisto de tomar em B7, mas eu sigo com uma esperança razoável de ataque aqui. Torre H3, está passando, está legal, hein. Esse é arriscado para caramba, mas é um lance, né. Tá. Hum. Esse é bom, né. Porque tira as opções de cavalo G5. Vou ter que jogar torre H3, talvez. Ah, mas ele está tomando, né. Vou fazer um E6, que eu não gosto. E vou ter que confiar um pouco mais no peão de E do que no ataque no momento. Abrir a torre era muito loucura ali. Vou fazer um... Dar uma B5 para cutucar aqui, talvez. Ficar de olho aqui, preparar um torre 1. Delicada a posição. Ah, torre B8 ele tem ainda. Torre 1, vai fazer cavalo E7. Eu estou começando a ficar ativo, pelo menos, né. Uma C5, cavalo E7 é bom, né. Ah, ele pode jogar H5, mas H5 agora. Cavalo H4. Cuidado, hein. Agora eu estou montando uma posição agradável aqui. Bom, vamos lá. Cavalo H4. Qual que é a ideia de reorganização? Ah, cavalo E7. Bom, agora não tem mais volta. Eu tenho que seguir empurrando aqui os peões, né. B6 eu não vi. Eu também não estou vendo nada, né. Quem tem que fazer os lances são ele aqui de... É, ele tem que fazer os lances de defesa, né. Vou botar o rei em G3. Não sei se é bom. C5. Vou tentar ir para a defensiva um pouco. 2C4. Eu vou tentar um golpinho aqui, bem sujo. Para cavalo F5 se eu tomar. E depois cavalo F5 duplo. É legal, hein, esse golpe. Nossa, funciona, né. Eu ganhei a torre inteira, eu acho. Ah, não. Ele tem cheque. Tem que tomar de torre. Ah, não, não. Mas aí... Talvez é capaz que eu ganhe ainda, hein. Não, mas agora eu troco e ganho a torre inteira, né. Olha que legal. Como é injusto o xadrez, às vezes, né. Como é injusto, né. Não é que eu ganho a qualidade. Eu ganho a torre inteira. Porque as duas torres estão desprotegidas, né. Jogou esse aí, torre 6. Torre 4. E aqui vamos jogar o... Não, vamos jogar a torre B6, né. Porque o final era muito simples, né. Trocar RF4 estava bem ganho. Mas vamos jogar assim. Ih, ele vai levar o duplo, quer ver? Não, não levou o duplo. Vamos fazer cavalo D6, ameaçando mate. E aí eu vou cortar o rei dele com torre B7. Eu vou tentar dar cheque mate aqui. Cheque, torre 7, ameaçando mate. Agora cheque. E torre 7, ameaçando mate. Ele não tem RF8, porque agora é mate, né. E aí ele vai ter que mexer. Então, mas agora quase tem cheque e cavalo F7, né. Mas aí ele faz G6 e sobrevive. Então eu vou jogar cavalo F5 mesmo, sem graça. E vamos fazer a limpa nos peões. Legal a partida, hein. Torre G7. E aí eu volto torre A7. E aqui é questão de dar mate, né. Tomar um pouco de cuidado. Ele vai jogar torre A1. Eu posso voltar. E aqui eu jogo o rei G2, o lance defensivo, para evitar o torre G1, cheque. E eu vou disparar o peão de H. H6 já chegou antes, né. H7, mate. Maneirinho. Mestre Fid a partida. Contra o Mestre Fid aqui. De... De onde que ele é? Botsuana. Mandou o desafio aí. Não mandaremos o rei. Foi legal o gambito do rei. Foi bem legal. Eu consigo uma compensação boa aqui. Sacrificando a qualidade. Compensação boa. Dois pontos de vantagem, né. Mas tem jogo aqui. Gostei do H4. E aqui eu consigo construir alguma coisa, né. Dama B5. Dama C5. Fiquei incomodando aqui. Não, não. Tá bem decente aqui. A vantagem dele não é tão grande. G4. Meio inconsequente. Esse foi muita sacanagem, né. Ele não pode tomar de dama, né. Ele foi no conceito. Ele quer trocar as damas, claro. Mas você não pode não conseguir nessa posição. Você tem que ir no cálculo bruto, né. Torre 7, pelo jeito dava. Cavalo F5. Ele tinha esse. Tampando a minha dama, né. Olha que lance bonito. E aí eu tô perdido. Porque eu perdi todos os peões. Meu rei tá abandonado à própria sorte. Totalmente enfraquecido, né. Mas ele tomou esse pra trocar as damas. E agora o xadrez é muito injusto, às vezes, né. Claro que eu pensei nesse lance, né. Mas é incrível que dá certo, né. Incrível que surgiu a ideia, né. Do Bispo D6 aqui. Tava tentando criar alguma coisa. Mas a posição tava... Desandando legal pra mim. Muito bem. Então fechamos mais um vídeo aqui com... Esse susto foi razoável. Mas o outro susto foi muito maior, né. Que caiu o tempo do cara só com o rei. De toda forma, mantemos aqui as duas derrotas só. 195 vitórias e... 2.315. E eu acho que vai ter mais um vídeo só. O máximo dois. Mais um ou dois. Tá legal até as partidas. Mas acho que voltar pro 400, acho que vai ser... O que as pessoas que vocês se acompanham vão preferir. Eu acho, né. Eu tô gravando tudo meio de uma vez aqui. Depois eu vou ver todos os comentários que vocês deixaram aí. Ao longo desses 3, 4 vídeos. Então é isso aí. Não esquece daquele like. Se você costuma gostar dessa série. E a gente se vê na próxima. Valeu.